100% Caipira, ele vem aí pra trazer coisas boas pra vocês. Vamos cantar mais uma moda, Jamara? Aí depois nós vamos mostrar o CD, né? A próxima então que a gente vai fazer é Deixa, Bruno e Marrone. Deixa acontecer então. Tá aí, vamos rodar mais uma aí com a Jamara Baiuca aqui no nosso programa 100% Caipira. Deixa eu pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir sua voz Nem precisa me perdoar Sabe, já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz Que já não me quer mais E diz que nunca, nunca, nunca Vai me ligar Na hora em que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Quer esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história A metade de mim Deixa eu pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir sua voz Nem precisa me perdoar Sabe, já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz E já não me quer mais E diz que nunca, nunca, nunca Vai me ligar Na hora em que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história A metade de mim Vai me ligar Vai me ligar Na hora em que a saudade e a vontade apertar Vai me ligar na hora em que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história A metade de mim Deixa